Joana, que modos são esses? Menina, senta ereta. E que braços são esses? Você está de mau humor? Nenhum homem cruza os braços dessa forma. Um homem elegante, ele sempre deixa uma das mãos pra fora. Mostrando assim que ele tem o cuidado com as suas mãos. Agora, uma mulher feminina, ela deixa sempre os dois dedos pra fora. Ajudando assim com que sua postura seja perfeita. E muito cuidado ao cruzar os braços. Essa postura significa que você pode estar cansada de algum papo que pode estar muito desagradável pra você. Preste bem atenção nisso. Esse assunto de etiqueta e de feminilidade é muito me cobrada lá no Instagram. Comadre, toda vez que eu estou ao vivo, sempre tem alguém falando Joana, por favor, volta com algumas dicas de etiqueta. Aquelas mesmas que você aprendeu nos anos 80, que era tão valorizada. Enfim, as mulheres do mundo inteiro davam atenção às boas maneiras de como andar, como sentar, como falar, como agir e como se vestir. Mas hoje nós vamos falar da feminilidade que é trabalhada de dentro para fora. Porque não adianta nada você fazer as unhas, ter o cabelo bem alinhado, a maquiagem bonita, se você não se sente feminina. Agora, você não pode fazer nada, nada mesmo, simplesmente para agradar alguém. Porque alguma pessoa está falando pra você, senta direito, postura reta, cruza os braços. Nada disso vai adiantar se você não começar a trabalhar dentro de você. Uma mulher feminina é muito mais do que o feminismo. Sim, muitas pessoas estão confundindo muito sobre o feminismo com uma mulher feminina. Uma mulher feminina, ela pode ser feminista. Por exemplo, aqui na Islândia, o direito das mulheres é igualzinho ao dos homens. As grandes empresas, elas têm que ter a mesma quantidade de mulheres quanto homens no topo da chefia delas. Não pode ter, por exemplo, quatro homens e duas mulheres chefes. Se tiver quatro homens, vai ter quatro mulheres chefes também. Isso aí é um feminismo que foi lutado há anos, há anos. Então, feministas, se você não gosta desse tipo de vídeo onde a gente fala de postura, onde trabalhar o nosso eu para nos tornarmos mais femininas, do mesmo jeito que eu fui ensinada, sim, eu fui educada para ser uma mulher feminina. E por incrível que pareça, ser feminina não significa ser sensível. Não significa ser assim, não, não é assim. Uma mulher feminina, ela é sim forte. Uma mulher feminina, ela é sim determinada. Uma mulher feminina, ela sabe onde ela quer chegar. Uma mulher feminina, ela não aceita migalhas. Uma mulher feminina, ela é ambiciosa, sim. Ela enxerga longe. Ela consegue ver de longe o tipo de parceiro que ela quer para a vida dela. A mulher feminina, ela consegue saber o tipo de macho que ela quer ter na cama dela e que também pode ser o tipo de pai que ela procura para os filhos dela. Então, senhoras feministas, preste bem atenção no que eu vou falar hoje. E eu também, eu já aviso para você, se você não gosta desse tipo de vídeo, até pode assistir outros vídeos aqui no canal, que eu tenho certeza que um desses você vai gostar. Agora, se você está na dúvida, igualzinho eu estava, antes de entender o que era ser uma mulher feminina, preste atenção, senta aí, já clique em gostei que vem dicas muito boas para você. Porque a minha doutora disse para mim que eu teria que trabalhar de dentro para fora. Que uma mulher feminina, ela não pode ser insegura. A insegurança é muito ruim para uma mulher. Uma mulher segura de si, ela sabe muito bem onde ela quer chegar. Ela conhece os seus valores e os valores daquele parceiro que ela procura quando se fala de relacionamento. Uma mulher feminina, ela consegue, no olhar, deduzir aquilo que é certo e o que é errado para ela. Essa semana eu vi um vídeo, acho que você deve ter assistido, da Luísa Sonza. Aquele clipe dela lá com o Vitão. Logo no início, quando falou as três primeiras letras, eu já não gostei da música, do estilo da música e nem das letras, nem da letra dessa música. Não é um tipo de música que eu gosto de ouvir. Mas, curiosa como eu sou, corri para os comentários. E aí foi o que me assustou. Muitos desses comentários estavam atacando a menina. Estavam crucificando essa mulher. E ela vinha de mulher para mulher, massacrando ela. E muitas dessas mulheres, falando que ela se envolveu com o Whindersson, que é um youtuber também, interessada na fama dele, interessada nesse degrau que poderia galgar. Só que muitas dessas mulheres não participavam, eu acredito que a maioria delas não participavam, do cotidiano deles. Não sabe o que realmente acontecia lá. Mas uma coisa eu já aviso para você. Ser casada ou conviver com alguém que sofre de depressão não é fácil não, tá? Então eu acho que a Luísa Sonsa não foi tão errada não. Mas em questão da letra da música, eu não gostei. Agora, essa história de mulher atacando a outra mulher é muito ruim. Essa mulher que ataca a outra, ela não é segura dela mesma. Ela consegue ver nas pessoas, nas outras mulheres, defeitos que essas mulheres têm, que muitas desses defeitos, ela tem em dobro. Porque a gente só consegue ver os defeitos do outro quando nós estamos cheios desses defeitos. Por isso que é interessante nós trabalharmos com o nosso eu. Uma mulher segura de si, ela não vai fazer a plástica no nariz simplesmente para ser feminina. Ela vai fazer aquela plástica no nariz porque ela acha que aquela plástica no nariz vai deixar harmonioso a face dela. Ela vai estar preocupada se a face dela é feminina ou não. Porque a feminilidade, ela vem de dentro para fora. Quando você trabalha com a sua feminilidade, ela sozinha vai falar para todos os arredores que você é uma mulher feminina. E não adianta confundir, achar que você vai ter que ser toda cocotinha, toda falando delicadamente, com voz macia, falando igual uma boneca, que isso não é feminismo. Isso não é ser feminina. E o feminismo que eu acabei de falar agora não é a mesma coisa de feminilidade. Eu tenho que firmar para você que uma mulher forte, ela é segura de si. E isso aí você vai ter que trabalhar todo dia quando olhar no espelho. Você vai ter que falar para você que você está tudo bem com você mesmo. Independente de quando você tiver que enfrentar um problema como a Luísa Sonza enfrentou. Sim, eu posso até não gostar desse tipo de música. Mas agora, eu não posso chegar aqui para você e ficar criticando a mulher Luísa Sonza. Eu não posso usá-la como exemplo para mim porque eu não sou nem fã dela como cantora. Está entendendo a diferença de uma crítica? Agora, eu ficar procurando meios e meios e meios para magoar uma outra mulher, isso é típico de mulheres inseguras. Agora, quando a gente está segura de si, que a gente sabe onde que quer, nós vamos comedir sim os nossos gestos. Mulheres que gesticulam muito, que movem muito, elas querem chamar atenção para outras coisas. Falar alto, então, é um tormento para uma mulher feminina. Agora, nós sabemos que tudo isso você pode fazer. Você pode gesticular, você pode falar alto, você pode entrar em uma sala de reunião gritando. Sim, porque você é livre. Você não tem que fazer nada para agradar ninguém. Mas quando você trabalha a sua feminilidade, essas coisas de gesticular muito, ela vai se tornar fútil para você. Essa história de você chegar em uma sala de reunião gritando, falando alto, vai soar meio estranho para você. Porque você começou a se conhecer e você começou a entender que você não precisa gesticular para chamar a sua atenção. Que eu não preciso gritar para falar com você. Que eu posso falar com você baixinho. Ah, e uma mulher feminina, ela não fala assim, não. Ela fala de um tom onde que você vai conseguir ouvir, sem agredir o seu ouvido. Entendeu a diferença? Então, uma mulher feminina, ela é comedida. Joaninha, mas você gesticula? Sim, eu gesticulo muito. Principalmente quando eu estou atuando aqui em frente à câmera. Eu gosto dessa mulher estrabalhada. Porque ela é o extremo daquilo que eu sou. Trabalhei minha feminilidade durante um bom tempo da minha vida. Para que eu pudesse me conhecer muito bem. E quando você se conhece, você consegue entender o externo. E por que eu falei do início até o fim? Se conhecer e trabalhar a sua feminilidade. Porque quando alguém chega para você e fala, que voz de homem você tem? Nossa, o seu rosto é muito masculino. A sua pele é muito feia. As suas mãos é mãos de homem. O seu corpo é um corpo feio. Essas coisas não vão te atingir. Porque você já conhece o seu eu. Você já entende a mulher que você é. E quando você conhece a mulher que você é, esses comentários fúteis não te atingem. Da mesma forma que não pode ter atingido a Luísa Sonza. Mas, Joaninha, você acabou de falar que você não gosta do trabalho dela. Bom, eu não gosto da música dela, porque não é o tipo de música que eu aprecio ou que eu coloco na minha vitrolinha e gosto de ouvir. Não. Mas eu respeito ela como mulher, respeito ela como artista e respeito a força, a garra e a coragem que ela tem. Ela está fazendo a carreira dela. E ela está lutando muito. E mulheres determinadas, fortes, é o tipo de mulher que eu admiro. Então, sim, eu tiro o chapéu para ela nesse quesito de ser forte, determinada, segura e ir à luta. Independente se eu, Joan, estou gostando ou não dela, ela está lá batalhando, fazendo a história dela. E é isso que é ser uma mulher feminina. É uma mulher que ela conhece o seu eu e sabe aonde que ela quer chegar. Você precisa saber aonde que ela quer chegar. E você precisa saber se você quer mais vídeos como esse. Então, eu entendo muito que é quando você clica em gostei, tá? Quando você curte muito aqui, eu venho com mais dicas como essa para você. Ah! Nós falamos de trabalhar o nosso eu. Caso esse vídeo é bem aceito para você, eu vou ensinar, eu vou ensinar. Eu vou dar as dicas para você de como a gente trabalha o nosso eu. Aí depois nós vamos chegar no externo. De como deixar o eu e o externo feminino que é diferente de feminismo. E que ser feminina não é uma mulher toda quebrada. Uma mulher feminina, ela é forte, ela é determinada e ela sabe onde ela quer chegar. Escreva isso aqui dentro, tá? E eu volto amanhã. Curte esse vídeo que eu tenho dicas, tem tanta coisa para te ensinar que você vai amar. Tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto